Quem está acompanhando esse curso percebeu que na aula anterior eu fiquei focado muito mais nos momentos de design da virada do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Fiz uma contextualização histórica sobre a questão da industrialização, da construção de uma sociedade de consumo de massas, a vida moderna que estava modificando o cotidiano das pessoas e como que isso acabou tendo influência no design e vice-versa. Nós vimos movimentos que não apenas influenciaram na maneira de se produzir, de vender, de fazer publicidade, de construir, mas também nas respectivas influências nas artes. Mas se na aula passada ficou focado mais no design, hoje, nessa quinta aula, nós vamos ficar focados mais nos movimentos artísticos, no que a gente vai chamar das primeiras vanguardas históricas. Uma história da arte. No início do século XX, um dos acontecimentos mais importantes foi o Salão de Outono, de 1905. Nesse Salão, em Paris, trouxe uma nova geração de artistas, muito influenciados pelos movimentos impressionistas, que acabou recebendo o nome de fovismo. A origem desse nome, mais uma vez, é de uma crítica negativa, assim como aconteceu no impressionismo e vai acontecer em outros casos, como, por exemplo, o cubismo. Nele, esses quadros com pinturas com cores muito fortes, muito saturadas, não naturais, a gente vai ver no próximo slide, são pinturas onde a cor é utilizada de maneira bastante arbitrária, ela não está preocupada em retratar as cores da natureza, e o próprio desenho vai ser delimitado por elas. A gente não vai ver traços. Isso já tinha começado nos impressionismos, mas agora, no chamado fovismo, isso vai atingir um nível superior. A origem desse nome é interessante, porque esses quadros estavam expostos num salão e eles estavam cercando uma estátua do Mercúrio, personagem da mitologia romana, e o crítico, o Louis Vosselli, ele vai olhar aqueles quadros circulando essa estátua em estilo renascentista, do Donatello, e vai dizer que aquele pobre Mercúrio estava cercado por feras, o pobre Mercúrio numa jaula cercada por animais selvagens, le feu, as feras. E aí, essa expressão, le feu, acabou dando a expressão fovismo, que, em português, também pode aparecer escrito fovismo com O. Bom, essa galera, esses jovens artistas ali, a gente vai ter o Henri Matisse, André Derain, Raul Dufy, Maurice de Vlaminck, e outros, como o Georges Braque. O Georges Braque, ele começa a carreira como fovista, mas depois, junto com o amigo Pablo Picasso, se tornarão nos grandes fundadores do chamado cubismo. Então, o fovismo é isso, gente, é uma arte nova, influenciada pelo impressionismo, mas vocês vão ver onde, é o império das cores. e aí, o fovismo, ele não vai ter uma duração tão longa, mas a influência dele vai ser muito grande, obviamente. E vai influenciar o próprio cubismo, vai influenciar muito o expressionismo, vai influenciar o futurismo, e por aí vai. Então, nas próximas slides, nós vamos ver imagens do fovismo. Selecionei aqui grandes exemplos do fovismo, talvez os principais deles. Nós temos ali a Mulher de Chapéu, do Henri Matisse. Esse quadro, na época, foi bastante polêmico, porque você vê ali, por exemplo, o rosto da esposa do Matisse, que dali é a esposa dele, com aquelas cores nem um pouco naturais, um rosto verde. Você vê que o desenho praticamente é inexistente, são as próprias pinceladas de cores é que vão dando os contornos do rosto, do vestido, o chapéu. Você vê também que não dá para ver nenhuma grande definição do que se trata. Dá para ver que são penas, mas não tem o desenho ali. Então, eles estão extrapolando aquilo que os impressionistas já tinham começado a fazer. E esse quadro foi bastante polêmico, estava na exposição do Salão de Autônomo e acabou também se transformando em um grande exemplo. Ali do lado, a gente tem a dança do Matisse. Ele já tinha utilizado essa forma antes. A gente vai ver depois, num outro quadro mais à frente, A Alegria de Viver. Ele já tinha usado essa forma dessas pessoas dançando. E esse é considerado também um quadro muito grande. Você vê claramente a influência do Paul Gauguin nessa pintura, pela forma como as cores são sendo feitas. A própria imagem, são pessoas dançando, lembra muito um pouco aqueles quadros do Gauguin, quando ele esteve na Polinésia Francesa. E você vê a liberdade que ele faz ali do plano, o chão e o céu, separados apenas ali pelas cores. E esse quadro, que é um muito grande, enorme, acaba sendo um dos grandes exemplos dessa arte moderna. O livro do Argan, lembra lá nos primeiros slides, é a capa do livro, é essa imagem, a importância dela. Do lado a gente tem As Três Sombrias, do Raul Dufi, é um quadro que eu particularmente gosto muito. É uma cena de um passeio de final de semana, de três moças, três senhoras, com só os guarda-sóis, as sombrinhas coloridas. Mostra também toda essa vontade de trabalhar com as cores. São quadros muito alegres. Os quadros foviços são quadros alegres. Gostam de fazer retratos, de cenas da natureza, enfim, de festas, de danças, de banhos. Então, são temas bastante leves, o fovismo. Temos aqui o restaurante A La Machina de Beauvijal, que é do Maurice de Vlaminck, que também é um dos primeiros precursores ali do fovismo. Ele e o Matisse são considerados os dois principais. Ele retrata ali uma cena de uma pequena vila no interior da França, um restaurante ali. Você vê as cores, totalmente livres, sem se preocupar com a questão da naturalidade. E esse quadro aqui, que é um retrato do Matisse feito pelo André Derrã, que é também considerado um dos grandes exemplos da história da arte moderna. Está sempre nos catálogos, porque é um artista importantíssimo, um Matisse sendo representado por outro. No caso, o Derrã. Fica aí para vocês perceberem como que as cores são o grande foco do fovismo. Quatro outros exemplos, bastante representativos também do fovismo. Eu, particularmente, gosto muito desse a casa do parlamento do André Derrã, essa cena de Londres, do Big Bang, os prédios do parlamento britânico. Lembram, lógico que é outro tema, as cores são bem mais vivas, mas lembram um pouquinho aquele quadro do Monet, que a gente viu também lá no Impressionismo, a visão dele, do Tamisa, para as casas do parlamento. ali em cima temos o Arrã e Matisse, o Luxo, o Calma e o Volúpia, que é considerado o primeiro quadro fovista, ele até é anterior à própria exposição, influenciou muito. Você vê que ele tem uma presença muito forte do pontilismo ali, a influência do pontilismo é bastante visível. E temos embaixo Alegria de Viver, de 1906, do Matisse também. Não sei se dá para ver para vocês, talvez ampliando a imagem, vocês vão ver lá aquela cena da dança que ele reproduziu alguns anos depois naquele quadro grande que eu falei no slide anterior. Inclusive, se você for olhar com calma também essas outras formas, ela vai influenciar muito. O Picasso vai ser meio que obcecado por esse quadro, ele vai falar muito desse quadro, e quando ele for fazer o Lima de Moselle de Avignon, que é a pedra fundadora do cubismo, você vai ver as formas, que o Matisse dava aos corpos aqui nesse quadro, lá sendo reproduzidas, os ecos dela, lá no Lima de Moselle de Avignon, do Picasso. Eu já falei com vocês que a gente chega agora nessa parte da arte moderna, propriamente dita, e eu fico com muito sofrimento, porque eu tenho que ficar escolhendo as imagens que eu vou deixar de fora. E, infelizmente, eu peço desculpa a vocês se você não encontrar o seu quadro preferido em algum dos estilos. Por exemplo, o fovismo, tinha vários outros quadros que eu gostaria de ter colocado, mas, infelizmente, eu não consegui. Vai acontecer agora, mas ainda é isso. A gente vai entrar agora no chamado expressionismo, e o expressionismo é um dos movimentos artísticos mais importantes da história, e ele vai ter desdobramentos para todas as formas de artes. Então, se a gente fosse fazer, realmente, um conjunto de slides que desse um pouco de justiça ao expressionismo, ele teria que ter, pelo menos, o dobro do que eu fiz. Então, peço desculpa aí, porque eu tenho certeza que muitas imagens vão ficar de fora. Tá? Vamos lá, então. Eu já falei numa primeira aula que qualquer tentativa de separar a arte como se fosse uma tabela periódica é uma grande bobagem. Quando você começa a estudar o expressionismo, você começa a perceber que os primeiros nomes, os nomes que mais influenciaram esse movimento, também vão aparecer no pós-impressionismo. É comum você encontrar o Van Gogh, o Edvard Munch, o Gauguin, e até mesmo o Cézanne, descrito ali como os precursores do expressionismo. Então, não se preocupa se você vê o grito do Munch no pós-impressionismo ou no expressionismo. O Munch, quando pintou aquele quadro, ele não estava preocupado em qual dos dois estilos ele seria caracterizado. O importante aqui para a gente é perceber o seguinte, ali pelo começo da década de 10 do século XX, começa uma nova geração de pintores, de artistas, arquitetos, escultores, principalmente na Alemanha, que começam a propor uma nova maneira de fazer arte. E essa maneira de fazer arte vai receber o nome a partir de 1909 de expressionismo. Vai ter uma influência de um texto do Henry Matisse sobre a arte naquele momento, vai ter uma tradução para o alemão, essa palavra expressionismo que já era utilizada anteriormente vai ficar popularizada por essa tradução desse texto do Matisse, as anotações de um pintor de 1908, e vai ter também a exposição de primavera da Secessão de Berlim de 1911 com artistas franceses que também estavam propondo mudanças, que já estavam aí apresentando outras possibilidades para além do pós-impressionismo. E aí, esse termo acabou ficando muito popularizado na Alemanha e essa nova geração de artistas que já faziam uma arte antes, por exemplo, dessa exposição, dessa Secessão de Berlim, acabou dando corpo a esse nome. O que é esse expressionismo? O expressionismo é uma arte que vai tentar mostrar aquilo que está por dentro, aquilo que está por dentro das pessoas. O impressionismo e o fovismo também ele era muito alegre. Mostrava paisagens, festas, bares, bailarinas, lagoas com flores, com vitórias régenas. É uma pintura agradável, uma pintura que passa uma certa calma. Mesmo o fovismo com aquelas cores agressivas também são temas alegres, são temas leves. Agora não, agora você está vendo uma juventude que está querendo criticar a fome. a guerra, a pobreza, a miséria e principalmente a falsidade. Não que os realistas já tinham mostrado isso um pouco, mas agora de uma maneira mais agressiva. Esses jovens expressionistas estavam querendo mostrar o que estava por trás da sociedade burguesa. Eles consideravam essa sociedade burguesa, a bela época, de uma grande hipocrisia, mostrando algo na frente sem realmente mostrar aquilo que é. Então eles vão trabalhar muito com essa questão das emoções e dos sentimentos. Principalmente sentimentos modernos, considerados modernos, mas que representam essa ansiedade dessa modernidade. Então você vai ver quadros que vão representar a angústia, o medo, a raiva, o desespero. Então são quadros, os temas dos quadros são mais pesados, as cores são mais tristes, as pinceladas são mais agressivas, muito mais do que no fovismo. Você já começa a perceber uma deformação muito grande das imagens. Os pintores falavam muito disso nos seus textos, nas suas críticas, a deformidade do século XX, da sociedade, da riqueza, da guerra. Então é uma arte muito crítica, é uma arte que não estava preocupada em fazer nada bonitinho para botar na sala. O negócio ali é fazer as pessoas pensarem, as pessoas se sentirem agredidas e refletir sobre o mundo que está vivendo. Então o expressionismo que vai ter uma gama de poéticas, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, ele vai ter uma influência que vai atravessar aquelas décadas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Quando a gente fala de expressionismo alemão, nós temos que fazer referência a dois grupos artísticos que, logo nos primeiros anos do século XX, acabaram se transformando em dois símbolos importantes dali para frente que vai influenciar uma quantidade muito grande de artistas e de várias formas diferentes de poéticas. Eu estou falando do movimento A Ponte, Diebruch, de 1905, de Dresden, na Alemanha, e o movimento O Cavaleiro Azul, de 1911, em Munique, também na Alemanha. Os nomes estão aí em alemão, para quem quiser se divertir com a pronúncia, boa sorte. No grupo o Diebruch, o primeiro A Ponte, é formado por jovens artistas, arquitetos, que estavam fazendo uma crítica muito grande à sociedade burguesa e queriam fazer uma arte que mostrasse aquilo que estava verdadeiramente por trás daquela sociedade burguesa. Então, o tema da guerra, o tema da violência, o tema da fome, o tema da pobreza, o tema da hipocrisia, daquela sociedade que mostrava uma coisa na frente, mas que no fundo era podre. Então, você vai ver uma arte muito agressiva, uma arte com cores muito fortes, muito intensas, escuras, as pinceladas também bastante agressivas, muito mais do que os impressionistas. Então, essa fase do impressionismo vai acabar gerando até uma certa opinião negativa de parte do público por conta dessas obras, porque elas realmente têm o objetivo de chocar, de agredir, de mostrar aquilo que ninguém quer ver. Já o outro grupo, o Cabaleiro Azul, que vai ter muita influência do cubismo, do futurismo, que a gente vai falar daqui a pouco, ele teve até a presença de dois russos, o Vasily Kandinsky, vou falar muito do Kandinsky aqui depois, não só aqui, mas vou falar mais dele, porque ele vai aparecer em outros momentos importantes da história da arte moderna. Esse grupo, ele já tem uma visão um pouco mais otimista, vamos dizer assim, porque inclusive você consegue até ver nos quadros, as cores são um pouco mais leves, são mais claras, os temas são mais bucólicos, o Frank Smark, que é um dos grandes líderes desse grupo do Cavaleiro Azul, adorava cavalos, então tem vários quadros de natureza com cavalos, então esse grupo já é um grupo menos pessimista do que o Aponte. Mas todos esses dois grupos foram extremamente importantes, influenciaram uma geração de artistas ali pra frente, o Cavaleiro Azul teve um papel interessante, porque eles publicaram na época um almanac, um almanac do Cavaleiro Azul, e esse almanac foi até recentemente relançado no Brasil, um facsímile dele, até botei aí a capa dele no slide, pra quem tiver curiosidade correr atrás dele, porque não dá pra achar ele nos cebos ainda, e que essa produção, com vários textos e também a reprodução de várias obras, acabou dando um gás muito grande pra essa nova geração de artistas que vai receber o nome, que já estava consolidado, do chamado Expressionismo Alemão. No slide anterior, eu comentei sobre Aponte e o Cavaleiro Azul, e aqui eu fiz uma seleção de imagens, aqui, esse grupo que está aqui, são os artistas vinculados ao grupo Aponte. Assim como eu falei com vocês, eles têm um clima um pouco mais pesado, um pouco mais agressivo, Aponte utilizava muito a questão da xilografia, a xilografura, que é essa imagem facilmente reproduzida através da madeira, temos ali do Carl Schmitt Rottluff, a xilografia de 1915, parece até uma cena bíblica, parece que é Jesus ali, e eles usavam muito isso. Você vê aí, claramente, uma influência muito grande da arte primitiva, o primitivismo influenciou muito o expressionismo alemão, isso vem através do cubismo do Picasso, da Lema de Moselle de Avion. Temos ali dois quadros do Ernst Ludwig Kirchner, que é considerado talvez o maior nome do expressionismo alemão na pintura, o Kirchner. O primeiro quadro é Rua Berlim, de 1913, retrata uma sociedade burguesa de Berlim, no caso ali seriam duas prostitutas até conhecidas do Kirchner. Temos ali do lado Marcela, um quadro que é inclusive uma temática muito moderna, uma menina ali no sofá em reflexão, um gato deitado do lado. Eu não sei como é que esse quadro até hoje não viralizou na internet, porque está uma moda de gato, gato, patrocinando o que é lado. Eu não sei como é que esse quadro até hoje não virou meme, para quem gosta de acompanhar as novidades da internet. Está aí um grande mistério. Por que esse quadro, que eu particularmente acho belíssimo, acho muito singelo, muito delicado. Não sei por que esse quadro até hoje não virou meme. Temos ali o caso do Heckel, a franze reclinada. Está ali também uma xilogravura muito utilizada, como eu já falei, que facilitava a reprodução dos materiais. Temos ali um quadro do Otto Dix. Eu não sei se pronuncia Dix, enfim, tem aquele X no final ali, o vendedor de fósforos, o Otto Dix, o Otto D, não sei, ele é um dos artistas também mais polêmicos do expressionismo. Ele tem uma série de quadros sobre a guerra que são incríveis, também usa muito a xilogravura, são quadros muito pesados, ele gosta de fazer pessoas com rostos deformados, com expressões grotescas. É muito interessante o trabalho do Otto Dix. Ele vai aparecer também mais à frente aqui. É um cara que merece uma atenção especial. E ali a gente tem o Emil Nolde também, outro bastante representativo desse grupo Aponte, e esse As Máscaras. Também mostra ali, mais uma vez, a influência do primitivismo e também esses rostos grotescos, essas imagens agressivas, que muitas vezes acabavam talvez representando aquela sociedade e não adereços primitivos de uma tribo qualquer. Nessa segunda seleção de imagens, dei preferência ao grupo Cavaleiro Azul. E vocês podem perceber que até as cores e as pinceladas são, de certa maneira, mais agradáveis, mais calmas, mais tranquilos do que o que a gente estava vendo anteriormente. Até lá o Marco, o Franz Marc, que era muito amigo do Kandinsky, eles acabaram chegando à conclusão desse nome. Tem uma conversa até engraçada que o Kandinsky falava assim, eu gosto do Azul e o Marco gosta de cavalo. Na verdade, a boa chance desse nome vem do quadro O Cavaleiro Azul do Kandinsky de 1903, quer dizer, até bastante tempo antes da criação do grupo, que está ali no canto uma imagem bem impressionista, tem uma influência muito grande do impressionismo desse quadro e dá para ver claramente ali um cavalo branco com um cavaleiro azul em cima. Então, sem dúvida nenhuma, essa vai ser a inspiração inicial desse grupo. Temos ali um quadro que eu acho sinceramente maravilhoso, da Marianne von Weckerfick, outro nome difícil, que chama Ave Maria, os quadros dela são lindos, mesmo com esse clima de mistério, um pouco escuro, o uso de sombras, você vê que as linhas são tortas, mas os quadros dela são muito interessantes, recomendo muito que vocês façam pesquisas na internet de todos esses artistas que eu estou colocando, gente, eu coloco aqueles que eu acho que são os principais, eu acho que são os mais representativos e também, obviamente, que tem um pouco de gosto pessoal meu aí, óbvio. Mas eu tenho certeza que se vocês se interessarem e forem se aprofundar nas suas pesquisas pela internet e pelos livros, vocês vão ficar maravilhados com muitas obras que eu não coloquei aqui, até por falta de tempo e de espaço. Ali em cima tem o Senecio do Paul Klee, Paul Klee vai ser um dos artistas mais importantes daquele início do século que nós chamamos da arte abstrata. A gente vai falar da arte abstrata ainda, a gente não chegou nela ainda, o Cavaleiro Azul, esses artistas, ele e o Kandinsky vão começar a caminhar para a arte abstrata, então é interessante ver essa passagem, ainda não é arte abstrata totalmente, mas já está começando a aparecer e o Paul Klee é um belo exemplo de artista que vai atravessar vários estilos, vai atravessar, vai ter uma produção muito grande, então é um cara muito complicado você querer colocar ele num grupo ou no outro. O Kandinsky também é outro caso também, que tem uma importância colossal na história da arte moderna e no design também, quando a gente chegar na Bauhaus, vou falar muito do Kandinsky, então isso aqui é mesmo só para a gente ter um panorama de que essa moçada, eram jovens artistas, o que essa moçada estava fazendo ali no começo do século XX. Falar do expressionismo alemão sem citar o cinema é uma falha muito grande, o nosso foco aqui, vocês estão acompanhando desde a primeira aula, é artes visuais focadas mais na pintura, na escultura, na arquitetura e nos produtos quando a gente fala de design, mas não tem problema nenhum a gente falar de cinema e de fotografia e qualquer outra coisa que aparecer que a gente achar que seja relevante. Em matéria de expressionismo alemão, o cinema expressionista alemão é de uma importância colossal. A influência deles para a história do cinema como um todo é incomensurável. Não tem absolutamente nenhuma pessoa minimamente interessada por cinema hoje de maneira mais intelectualizada e acadêmica sem conhecer o cinema alemão dessa época. Temos esses filmes, gente, eu sempre indico isso muito para os meus alunos, não tenho dificuldade nenhuma de conseguir eles estão todos na internet, está tudo no YouTube, está tudo o domínio público, então são filmes muito fáceis de conseguir, não são filmes tão longos assim, são filmes mudos, mas tem legenda, enfim, e lógico que a expressão, o movimento do artista é quase que uma mímica, são filmes que quase que são mímicas, lembra muito teatro, mas eu recomendo demais que vocês procurem os filmes de expressionismo alemão. Temos aí o Nosferatu do Mournou, temos o gabinete Doutor Caligari e do Robert Wiener, e tem vários outros, tem o Fausto, o Golem, enfim, é uma quantidade muito grande de filmes, tem o Metrópolis do Fritz Lang, que é maravilhoso, eu já citei o Fritz Lang aqui no slide sobre Ardeco, o cartaz do Fritz Lang, ele é, Ardeco, mas o filme todo é feito pegando o futurismo que a gente vai falar numa próxima aula e o expressionismo alemão. Então, é um caminho maravilhoso, ao mesmo tempo estranho, assustador em vários momentos, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Recomendo muito que vocês assistam os filmes de expressionismo alemão. E também temos um exemplo curioso de uma arquitetura também, chamada arquitetura expressionista, temos no caso um observatório, um observatório astronômico, o expressionismo, gente, como eu falei, teve uma influência muito grande para fora da Alemanha, não só na Alemanha, mas na Europa inteira, nos Estados Unidos, teve uma presença muito grande também. E no Brasil também a gente teve uma influência muito bacana e se destaca muito a figura do Cândido Portinari e da Anitta Malfatti. É o Portinari que é considerado por muitos o maior dos nossos pintores, e a Anitta Malfatti uma grande pintora artista daquele movimento modernista da década de 20, 30 no Brasil, esteve na Europa, teve contato com o pessoal do expressionismo, teve contato com o pessoal do futurismo, a Anitta Malfatti teve uma turnê pela Europa e trouxe essas influências e acabou também contribuindo para as artes plásticas brasileiras de uma maneira bastante positiva. Quando chega na década de 30 o nazismo acende na Alemanha, a cultura nazista vai tratar a arte expressionista como uma arte degenerada, uma arte não alemã. Então, eles vão fazer exposições expressionistas para falar mal da arte, para dizer que essa arte é podre, que essa arte é degenerada, depravada e que ela deveria ser expurgada. Então, muitas obras foram recolhidas, algumas destruídas, outras guardadas em porões e os artistas foram perseguidos, alguns foram presos, muitos tiveram que fugir. Então, foi uma verdadeira caça às bruxas. Geralmente, através de que um governo autoritário sobe ao poder, as primeiras coisas que eles correm atrás é da academia, das universidades, da ciência e das artes. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu encerro essa aula de hoje com alguns exemplos de expressionismo fora da Alemanha. Temos aí o exemplo da Anitta Malfatti, o quadro A Boba, de 1915, onde a gente percebe uma influência do ufovismo e também do pós-impressionismo. Temos também abaixo ali um quadro do Amadeu Modigliani, que é um artista italiano que muito jovem foi para a França e já antes dos 20 anos de idade conviveu com o Picasso, com vários artistas ali do cubismo, teve contato com os italianos do futurismo e ele é uma figura interessante, porque ele não era só pintor, ele também era escultor e ele foi muito influenciado pela arte primitiva, assim como o Picasso e tantos outros. o Modigliani expressou de maneira bem forte essa influência e ele é interessante também, porque ele conviveu com toda essa galera e não fez parte de nenhum desses grupos, ele é considerado por muitos como um artista independente, ele esteve junto com o cubismo, com o futurismo, outros movimentos ali, o expressionismo mesmo, inclusive nem sempre ele é colocado como expressionista. Ele fazia muito quadros de rostos, de bustos e sempre com essas figuras alongadas, uma expressão facial lânguida, expressões contemplativas e de um estilo muito próprio dele, você também dá para ver a influência da arte dita, arte primitiva, mas ele acabou tendo uma grande notoriedade pelos retratos que ele fez, principalmente de mulheres, isso aí é um belo exemplo dele. E aí também termino com dois exemplos fortes do expressionismo brasileiro e do Cândido Portinari, que talvez seja considerado o nosso maior pintor, temos aí o quadro A Família de 1935, mas ao lado ali temos o Retirantes, um dos quadros da série Retirantes, que talvez seja a série mais famosa da arte plástica brasileira, onde Cândido Portinari se retratou através de traços expressionistas toda a pobreza, a miséria, a dificuldade, o desespero das famílias pobres nordestinas em busca de melhores vidas, condições de vidas no Sudeste. Então fica aí esses belos exemplos da arte brasileira e do Modigliani para a gente fechar essa aula de hoje. E aí Obrigado.